E eu tenho que lembrar Cabe a tua vida, Amor! Cabe a tua vida, meu Deus Sem forma, invasiva esteja o teu limite Mas tu acha de Deus Boa arca de Deus, boa arca de Deus Todas as mãos eu vou virar Tentando de chorar 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 Mais a vera A festa alunquece A luz não honra Em dia de vergonha Aleixença Em tempos de guerra Tente comigo Talvez Sem forma de vazio não esteja o medo de crer Sem forma de vazio não Mas o ágio é de Deus 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 Não vai passar de hoje Existe uma promessa em tua vida Se Deus já decretou hoje Não existe gigante Que papai não possa derrubar Não vai passar de hoje Deus vai te dar vitória Até teus inimigos vão ter que dar glória Porque ainda Não vai passar de hoje Existe uma promessa em tua vida Se Deus já decretou hoje É meu filho Não existe gigante Que teu Deus não possa derrubar Não vai passar de hoje Deus vai te exaltar E vai te dar vitória Até teus inimigos Não tem que dar glória Porque ainda não morri Não há tanta história Quem pode abrir